A sua treta com a Solange rendeu bastante, né? É? É. É. Bastante. Muita coisa rendeu, viu? Tá rendendo até agora. Inclusive o rolê da Jaqueta. É que você não viu, né? A Aline com toda a jaqueta? A Jaqueta e eu vi quando aconteceu. Você viu? Mas você falou que não viu. Para! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL